Boa noite, povo! Será que tá dando certo hoje, hein? Acho que tá, né, Vão? Tá, sim. Deixa eu ajeitar aqui o... Aqui, Vão, onde que tá o chão? Olha, assim que eu quero o meu. Posso falar? Pode falar. Boa noite, meus amores! Estávamos com saudade de falar com vocês na live do Zé, né? Porque na minha eu tagarelei bastante. Foi segunda, terça e ontem ainda postei um vídeo. Mas agora é com o Zé. A tagarelação é de nós dois. Boa noite, sejam todos bem-vindos! Bora ver o Zé pintar essa coisa mais linda! Foi eu que escolhi, não foi, Zé? Foi. Eu sou exibida. Metido, né? Eu achei tão lindinha a vaquinha e o homem tirando leitinho, assim, ai, ó. Uma coisa tão delicada que mexe assim com a gente, com o emocional. Lembra de quando eu era criança, que meu avô tirava leite e me dava no copinho. E vamos que vamos, que aqui já tem a Gleide Ribeiro. Boa noite! Cadê o Zé? Já estou aqui, o Ai. Já estamos aqui, Gleide. Estamos no esquema aqui. Será que está saindo, Val? Pessoal, fala aí se está tudo certo aí para nós. Está, Zé. A Esté Moreira. Boa noite, Zé. Val, cadê vocês? Hoje a gente botou para um pouquinho mais. Quinze minutos a mais, meus amores. Boa noite, Esté, Eliane Henrique. Boa noite, mestre Zé. Cadê vocês? Boa noite, Valzinha. Vamos brilhar mais uma vez? Bora! Ernesto Simões. Já me faço aqui presente para agradecer, agraciar toda a dedicação a um dos mestres da pintura mais querido do YouTube. Será, seu Ernesto, que é? Obrigado, seu Ernesto. Não é tanto, não. Ele merece. Boa noite, Zé Arantes e Val. Tenham todos uma boa noite de sucesso. Obrigada. Naís Santana. Boa noite, amigos da arte. Será um tema muito lindo. Parabéns, Zé e Val. Obrigada, Val. Obrigado, gente. Nisse Pinturas. Boa noite, Val e Zé. Valença Bahia. Boa noite, Nisse. Enquanto a isso, eu vou colocando as tintas aqui, né? Vai, vai. Maria Silva, boa noite. Cheguei chegando para mais uma aula maravilhosa. Estou me preparando para pintar. Pois é. Bora pintar. Maria Soares, boa noite a todos. Zé Carlos Peixoto. Epa, estou aqui. Boa noite. Tintores, Zé Porreta, de bom, no pincel e a Val na retaguarda. Lindo. Obrigada, José Carlos. Um abraço. Adriana Palma. Boa noite. Zé Arantes e Val. Boa noite a todos da live. Cheguei. Boa noite para todos. Boa noite, Adriana. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos que estão presentes. Todos especiais, gente. Joalice Joinha. Boa noite, Val e Zé Arantes. Deus abençoe nossa noite em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigada pelo like. Tereza e Isabel, boa noite. Zé e Val e a todos. Boa noite, Tereza. Nisse Pinturas, boa noite a todos. Boa noite, Nisse. Clenilda Afonso, boa noite, amigo. Boa noite, Clenilda. Jorge Luiz, boa noite, Zé. Boa noite, Jorge Luiz. Sueli Oliveira Elias, boa noite, casal. Boa noite, Sueli. Boa noite, Sueli. Liliane Martins, boa noite a todos. Que bom que estamos aqui para mais uma live. Obrigada, Clenilda. Viu? Vou ver na TV. Vai lá, meu amor. Sada Sáber, boa noite, Zé Arantes, Val. Professores lindos, obrigada pelo lindo. Você também. Jorge Luiz, belo trabalho. Parabéns, obrigada. Lia Santana, boa noite, Val. Zé, bora pintar esta maravilha. Bora, vai ser gostoso ver o Zé pintando esse desenho. Já fizeram o print, façam o print. O link do risco já está aí, gente. Está lá na descrição do vídeo. Clenilda Afonso de Couto e Milton Rô. E Fran, a Fran está lá no Facebook. O Milton está fazendo pintura em tecido também aqui no YouTube. Hoje está que está, está fervendo. Vocês é que vão escolher o que vocês gostam mais de ver pintar hoje. Hoje é bom que tenha, assim, opções, né? Ozeias, Ores, boa noite, mestre, boa noite, Vagneiro, boa noite, Zé e Val, boa noite a todos. Boa noite, Vagneiro. Boa noite, meu amigo, Vagneiro. Daqui a pouco nós vamos fazer propaganda de vocês aí. Isso. Esperava que estiver mais fervo na live, né, Val? A Sara disse que sua imagem está ótima, obrigada. Jorge Luiz, boa noite, Val e Zé, boa noite. Clenilda Afonso, Tô Pintura, também está fazendo pintura. Tô Pintura, também, Romeu Paixão, boa noite, artistas, boa noite, Romeu. Bete Cândido, boa noite, lindo casal, estava com saudades, fiquei sem computador e hoje estou aqui, firme e forte. Nossa, sem computador não é que coisa mais difícil, hein, Val? É, Rosemary Luckenberg, boa noite, professor Zé e Val, um beijo. Para você também, Marli Moreira, boa noite, gente linda, boa noite, Marli. Joanita Carvalho, boa noite, Zé e Val e toda a família da arte. Boa noite, Joanita. Edinalva Vieira, boa noite, Zé e Val. Cheguei, amigos, Deus abençoe vocês. Já dei meu joinha, já que é Bahia. Um cheiro, Edinalva. Mardoni, boa noite. Gente, mestres e telespectadores, hoje pintei um homem aranha. Eu ouvi, achei maravilhoso. Tá no grupo, fala. Parabéns, Mardoni. Ô, Mardoni, eu não vi ainda onde que você postou, Val, no grupo. No grupo. Eu vou lá ver, hoje eu não entrei no grupo. Entrou, mas não olhou nada. É, eu entrei para falar uma mensagem lá, para não dizer que eu não estou assistindo do grupo. Mas eu estava tão apurado aí, correndo atrás de outras coisas aí, que não deu tempo, gente. Dalvelina, Dalvelina, boa noite, casal querido. Boa noite, Dalva, Anselmo, Nil, Artes. Boa noite, Zé e Val. Boa noite, Anselmo. Esta live promete. Obrigada, Anselmo, com certeza. Vamos fazer o possível para que tudo dê certo e saia bem gostosa a nossa live. Reginaldo da Rocha, boa noite, Val. Boa noite, Zé, boa noite, Reginaldo. Marcia Risse, boa noite, Zé e Val. Boa noite. Boa noite, Reginaldo. Boa noite, povo. Não é, Val? Sim. Então é isso, gente. Vamos partir para a pintança, né? Então, quarta-feira, gente, vamos explicar o que aconteceu. A hora que eu clicava para começar a live, aparecia uma mensagem lá. Não foi possível. E aí, em cima da hora, como é que a gente vai resolver, né? Não foi possível fazer, não sei, abrir a live, não sei o que, não sei o que. Eu nem lia, tanta raiva por causa. Daí, mexia lá, fazia, não sei o que, clicava, não, foi possível. Não foi isso, Val? Foi muito tenso. Não, Deus. Tentei, abri um outro programa que eu tenho aqui. Daí, novamente, lá não foi possível o problema, acho que estava no computador. Mas, depois, eu desconfiei que foi a internet, que aqui agora está um calor infernal e de tarde, de forma temporal, sabe? E eu acho que a internet, que estava muito fraca, não dava para abrir a live. Estava dando erro no programa. Não, mas não foi, Val, porque eu tentei no outro programa. Tem dois programas, no outro também não abriu. E aí, eu não sei o que é. Eu só sei dizer que daí não tem mais jeito, né? Fazer o quê, né? Aí, eu falei, vamos deixar para sexta-feira, porque sexta-feira já é o dia que a gente costuma fazer. Mesmo, né, Val? A Val de Lena fazia na sexta-feira, né? É, foi vingança do espelho do lobisônimo, por causa do espelho dele, gente. E esses dias, gente, eu estou tão apurado aqui de coisas, encomendas, não sei o quê, aquele fervo danado. E ainda inventei, né, Val? Ainda inventei, você fala para eles, Val, o que deu a história da live? Sim, fala. Mas vai pintando, explicando, aí você fala. Ele vai contar o que resultou numa história que ele contou aqui ao vivo, pintando e contando a história. Vocês lembram da história do manicômio lá, gente? Que tinha os rapazes lá, os dois lá? Então, aquela história acabou virando um livro. E logo vai sair aí para vocês compram o livro. Vai sair nas livrarias do Brasil. Claro que muito mais bonito, né? Porque daí a gente escreveu no livro, já te enriqueceu. A gente fez conteúdo muito mais precioso. A gente ampliou as coisas, assim, ampliou os acontecimentos, né? A gente lapidou aquilo tudo. Ficou maravilhoso. Mas, então, gente, vamos lá. Vamos partir para a pintança. Esse quadro aqui era para ser um quadro de surpresa. Mas não deu tempo também de fazer a surpresa. A surpresa ia ser o seguinte. Eu ia pintar só a vaca e o bezerrinho. Já vai contar a surpresa. E aí... É, eu vou contar porque não deu tempo de preparar, né? Porque é muito correria esses dias. Eu ia pintar essa paisagem, a vaca e o bezerrinho. Depois eu ia tirar e ia sair o leiteiro e um gatinho que ia estar aqui olhando. Aí não deu tempo, né? Então eu vou fazer assim e eu já vou ver se eu preparo uma para quarta-feira. Uma outra surpresa. Não deixa de ser uma surpresa, né? Mas tem uma surpresa, né? Hoje nós vamos fazer aquela caixinha do mistério. No final da live, né, Val? É. No final da live a gente vai sortear aqui um quadro. Vocês já escolheram? Hoje vai ter caixinha do mistério. É, faz tempo que eu não faço. Eu já estou começando a dar conta aqui de vencer os atrasados. Que daí eu vou fazer de novo, mas... Os dois que faltam ele entregar e ele já fez acabamento. E a gente, essa semana que vem, a gente já vai postar no correio. Eu parei de fazer, gente, porque estimulou muita coisa. Eu não dei conta de tudo. Aí eu parei de fazer, né? Por uns tempos, até eu resolver tudo. Aí agora eu vou começar a fazer de novo. Então é isso, gente. Vamos começar aqui pelo céu. Não vou fazer um céu assim tão... Tão... Porque é o seguinte. Aqui o foco da atenção está aqui. Aqui. Então se eu fizer um céu muito... Muito trabalhado. Muito... Muito lindo, assim. Então eu vou espalhar o foco de atenção pra lá. Vai desequilibrar. Então eu vou deixar um céu normal. Vou fazer as árvores aqui. Porque eu quero evidenciar isso daqui. Então vamos lá. Vamos começar pelo céu. Eu vou falar as cores que eu estou usando aqui. Porque hoje eu estou usando a cor que eu vi na minha frente, gente. Eu não selecionei as cinco cores como eu faço. Sempre. Então essa cor aqui é o azul. Deixa eu ver aqui. Pois é, Reginaldo. O pano do Zé está uma graça. Azul da Prússia. Azul da Prússia. Verde... Verde cáprio. Claro. Verde cáprio. Claro. Azul da Prússia. Amarelo e limão. Branco. Preto e vermelho. Deixa eu ver que vermelho que é esse daqui. Não precisa ser exatamente esse. Pode ser um vermelho chinês. Qualquer um. Mas eu vou falar aqui a cor que eu coloquei aqui. Deixa eu ver onde que está aqui. Tudo aqui. Amou dourinho. Eu não sei que coisa. Eu acabei. Se eu estava espremendo ele aqui agora, ele não teria que estar aqui na minha frente. Não vai aparecer. Eu tenho que reclamar. Boa noite, Maria Goretti. Da ovelina. Vermelhão escuro. Então, gente. Vermelhão escuro. Preto, branco, amarelo e limão. Azul da Prússia. Verde cáprio. E eu vou misturar. Essas cores, né? Para fazer aqui na... Joana Dark, Bete Cândido, Eduardo Figueiredo. Vamos fazer aqui um azul. Antes de fazer o azul, nós vamos fazer uma corzinha de pele. Um pouquinho de vermelho. E um pouquinho de amarelo. Uma corzinha de pele bem clarinha. Que vai ser a cor... Ô Zé, o pessoal está rindo do teu pano. Ah? Não, é que... A tela está muito branca. Tem que ter uma coisa meia cor forte aqui para dar um equilíbrio. Mas o Anselmo disse que o dele parece com o teu. É. Boa noite, Madalena Fragoso. Deus abençoe você também. Então, gente. Uma corzinha de pele. Aí a gente vai subindo para cima. E vai colocando... Deixando azul. Vai ser um preço bem acessível, viu, Sada? Um pouquinho de preto para dar um pouquinho cinzentada nesse azul. Sueli está aqui se vendo. É, querendo causos. Ai, meu Deus do céu. Boa noite, Domingos Salve. Fátima Carreira. Caris Aparecida. Tinha um pensamento caos. Um cheiro para vocês, meus amores. Sueli Figueiredo. Obrigado, Sueli Figueiredo, pela presença aqui. Olha, a gente vai... Vamos ver ele explicar ali bonitinho para nós aprender a fazer o céuzinho dele. A gente vai descendo e vai misturando com essa cor que a gente fez aqui, que é uma corzinha de pele. Deixa eu pegar um pincel aqui, que... Não, isso aqui mesmo. Senão vai demorar muito. Agora a gente vai... Boa noite, Amilson. Já vai no pincel mesmo, que fazer na corzinha. Então é isso aí, gente. Eu vou fazer a carcinha do mistério hoje. Boa noite, Luiz Antônio. Gleide Ribeiro. Tá bom, a Maroca está viajando. Tá certo. Sueli Figueiredo. Boa noite. Ó, tá vendo, gente? O pano dá um equilíbrio de luminosidade. Não é à toa, não. Eu pintei o pano dessa cor. Não é que ele tá sujo, não. Uma corzinha de pele. Pra gente dar uma clareadinha. Oi, José Carlos, a medida é 40 por 60, né, amor? 40 por 60 a telinha. Isso. Zé, tira esses pincéis de cima da tela. O pessoal não gosta. Se o Antônio José chegar aí e ver esses pincéis em cima do desenho, ele vai ficar triste. Ele não gosta. Ele quer ver tudinho. Todo mundo, né? Tira os pincéis de cima. É tão gostosinho pintar com o pincel aqui. Mas aqui quem manda é o povo, né? Então, não. É isso aí. Então, gente, vamos pôr mais branco aqui. Dá um like aí pro Zé, pessoal. Isso aí, gente. Dá like pro Zé aí. Porque o Zé com like pinta mais. Vamos fazer aqui uma mistura. Um azul claro. Vamos misturar com o pincel mesmo, gente. Mas o claro, um pouquinho de vermelho pra dar um leve, uma hosteada. E vamos fazer aqui essa montanha aqui. Nessa tonalidade. Aqui um pouquinho mais claro. Deixa eu dar uma equilibrada aqui na luminosidade. Acho que tá certo. Acho que tá certo já. Depois que a gente coloca a tinta na tela, daí que a gente vê que se tá bom assim a luminosidade ou não. Então, gente, vamos fazer aqui a montanha. Aqui vai ter uma árvore, né? Vamos fazer aqui o... Misturar com o pincel mesmo, gente. Então, gente, a gente tá apurado. E logo vocês vão ter aí... Só que vai demorar um pouco ainda pra sair o lançamento do livro aí, mas... Mas aguarde aí que vocês vão ter aquela história no livro. E aí vocês sabem, né? Como é que é a gente ansioso. Agora... Só que só pensa naquilo. Né, Vão? Só pensa naquilo. Não quer mais fazer mais nada. Só quer fazer livro. Só quer escrever o livro. É, gente, isso foi tá escrito. Mas a gente só quer... Ficar ali lapidando, arrumando, molando. Então, gente, ó. Agora nós vamos trazer essa montanha... A outra mais pra frente um pouquinho. Vou usar o amarelo aqui com um pouco de azul e um pouquinho de vermelho. Fazer uma cor mais... Mais, assim, escuro um pouquinho. Pra gente fazer uma montanha mais próxima aqui. É uma pena que não deu tempo da gente fazer a surpresa, né? Ia ser tão legal. É gostoso. A gente fica todo mundo chutando pra saber o que que é. Pois é. Mas vai ter surpresa na caixinha do mistério, né? Essa pintura também é uma surpresa, porque o Zé ainda não tinha pintado uma vaquinha assim. Eu acho que esse tipo de pintura transmite, assim, uma sensibilidade. Uma coisa bem... Nos remete a lembranças. E nós que já estamos lá com seus 50, 60, mais até... A gente, com certeza, a maioria de nós, vínhamos alguém tirando leitinho no peito da vaca... Pra levar o leite pra casa, pra ferver, pra tomar com café ou tomar puro. Lá no Nordeste a gente tomava café com leite e botava farinha. Tão gostoso. Eu gosto de leite com farinha. Aval, tudo pra ela tem que ser farinha. Tem que ter farinha. Tudo tem que ter farinha. Eu adoro farinha de mandioca, aquela amarela. Farinha d'água. Farinha mesmo, ela come com farinha. Ela come farinha de mandioca com farinha de milho. Farinha de milho com farinha de mandioca. Eu gosto de banana com farinha, de melancia com farinha, de abacate com farinha, tudo. O Zé não gosta de nada disso. Leite de nenenzinho com farinha. A Milson tá perguntando se você enverniza. Tinta óleo nem precisa, Milson. Não precisa, né? Porque ela já fica uma textura bem boa, né? Maria da Penha. Nossa, que lindo desenho. Gostou, meu amor? E tá aí, ó, na descrição do vídeo. Pode baixar pra pintar assistindo a live. Que vai ficar registrado. Aí vai ficar aqui no YouTube. Boa noite, José Carlos. Vai ficar bonito. Oi? Não, é outro José Carlos que tá assistindo. Opa, meu xará? É. Acho que tem uns três aqui hoje. Ah, é? Que legal, hein? Que bacana, hein? Três Zé Carlos na live do Zé Carlos. Oi, Irene. Muito interessada nesse tema. Amo coisas da fazenda. Ah, eu também, miga. Vamos lá. Azul, verde de cápio. A gente faz primeiro agora uma mancha só, né? Vamos trazer ela pra cima ali pra... Pra gente... Fazer a sobreposição. Deixa eu ver se eu lembro um caos aqui pra contar pra vocês hoje. Então, gente. Não deu tempo de caçar a mula sem cabeça. Quer dizer, aquele dia eu fui caçar, né? Mas não deu tempo de ir lá, amansar ela. Tive que... Prometi que ia amansar ela pra pegar a rabinha e fazer pincel, né, vó? Não deu, gente. Não deu. Não deu. Então, pessoal, tá um calor aqui. Nunca vi uma onda de calor nessa magnitude. E aí... Eu não suporto calor. Pra mim faz um mal terrível. Dá dor de cabeça, dá dor nas costas, aumenta a pressão. E todo dia é isso, gente. Tá meio difícil esses dias de conseguir as coisas. E fica formando chuva e não chove. Daí agora choveu. Eu falei, agora vai refrescar. Que nada. Continuou, né, vó? Calor do mesmo jeito. É. Agora há pouco tava chovendo. Aqui é um... Não sei o que houve. Aqui é um lugar fresco. Não é lugar de calor, nossa. Nossa região não é uma região de calor. Tá pior do que lá... Pois é. Maranhão. Mas tá insuportável, gente. Esse ano. E aí chega... A gente fica... A gente quer que tá cama. A gente quer deitar na cama, ligar o ventilador e ficar lá. A gente não tem... Não tem ânimo. Não tem. É uma coisa muito, muito insuportável. É um... Parece que... Parece que fica uma pressão no ar. Parece que é uma coisa. Aí eu não sei explicar por que que tá esse calor assim, não. Depois aí passa esse calor, vem vento. Né? Porque na época do... Olha que eu chegando em... Fevereiro de março, abril, maio. Abril. Olha, vai chegando em abril e começa vento, 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 vento. Daí começa frio. Daí vem um frio também que ninguém aguenta. Aqui é assim. Aqui tem verão, inverno, tem primavera, tem tudo. E tudo o seu extremo. É, José Carlos. Prendi um pouquinho o intestino, mas... A gente bota o leite, come. O que, Val? Come o pirão. Aí depois a gente come alguma coisa que solta também uma fatia de mamão. Leda Rodrigues. Boa noite, casal lindo. Estou adorando o tema de hoje. Que bom, Leda. Lía Santana. Zé, graças a Deus aqui no sul está chovendo e a temperatura caiu bastante. Show calorão. Pois é. Aqui está assim. E já faz um bom tempo que está assim, né, Val? Sim. Já faz tempinho que está assim. Porque geralmente, todo ano faz mesmo calor assim. Mas só que é umas duas, três vezes assim que fica uma coisa de louco. Depois já começa a refrescar aqui. Agora não. Esse ano agora está pegando pesado. Faz tempo. A Dalva Helena está perguntando se essa paisagem é paranaense ou mineira. Ah, eu nem sei, gente. Eu estou fazendo uma paisagem aqui. Mas não estou pensando assim, não. Não tem... Porque pega mais assim a casinha, né, as montanhas lá atrás e... Mas o foco mesmo aqui na frente é a vaquinha com o bezerro e o homem tirando o leite. Eu peguei uma vaca aqui. Se enquadra em qualquer lugar, até mesmo lá no Nordeste. Então, eu peguei uma vaca aqui para me ficar observando, porque a vaca tem aqueles detalhezinhos, né? Oi, Fátima Terezinha, linda atriz. Boa noite, obrigada, gente. Muito lindo esse quadro, a Fátima está dizendo. Obrigado, Fátima. Olha lá o pé de manga. Lembrei lá da mãe da Fernanda. Você sabe que depois a gente faz detalhes. A dona disse que você desenhou um cachorro azul na paleta. Onde foi, amor? Você desenhou um cachorro azul. Um cachorro azul? Na paleta de cores. É que aqui eu não estou enxergando a minha paleta. Espera aí que eu estou vendo aqui. É, eu estou vendo aqui o... Eu estou vendo aqui o chat. Agora eu esqueci que agora eu posso ver aqui. Dá uma volta, ó. Legal. Bom, né? Vou querer também. Eu fazia assim, mas eu fazia na gambiarra. Daí a hora que a gente clicava, né? Agora não tem mais isso. Agora não tem mais gambiarra. Maria Goretti já está dando para enturrir a beleza dessa pintura. Né? Essa montanha é mineira. Cacacá. É, pode ser. Eu fiz uma paisagem que não fiz pensando onde poderia ser. É, o Zé está usando lá o pincel. Isso aqui é pelo de lobisomem adolescente, ó. Todo descalafetado. Lobisomem adolescente. Aqui é assim. Cada coisa tem... Tem o seu pincel mágico. Pincel de lobisomem adolescente, pincel de lobisomem velho, lobisominho novinho. O pincelzinho está dançando. O povo lá da família da arte está botando é quente nas pinturas. Hoje saiu bastante coisa. Saiu até o Homem-Aranha. Pois é. É, Mardone, eu também vi. Eu estou vendo este cachorro azul. Está parecendo um cachorro azul mesmo, ó? Aqui, ó, Zé. Esse povo vê coisas. Deve ser o lobisomem, né, Mardone? Esse povo vê cada coisa. É, Joana? É de Minas, é? Vamos ver. Ah, é. Vamos usando nossas imaginações. Vai que se enquadra na região de alguém aí, no lugar de alguém, e alguém compra? É, José Carlos. José, estava demorando para falar o nome dos pincéis. Boa noite, Luciane Aparecida. Que lindo. Obrigada. Obrigada, Luciane. Olha, a gente vai ter o quadro do Caxinho do Mistério. Falar nisso, Val, é aquele lá, né? Aquele lá, né? Então, vai ter um quadro hoje. Quem adivinhar, Caxinho do Mistério, hoje vai ganhar um quadro. Então, vocês fiquem atentos aí, porque pode ser que vocês ganhem um quadro hoje. Paisagem rural. É isso mesmo, Alvino. Uma paisagem rural. Falar em rural, Val. Você conhece a piada do... Conta aí uma piadinha para nós. Prefeito que... Ele estava... Ele era prefeito, não é? Ele está aí. Será que era um prefeito meio cabeça uca? Aí... Chegou... Chamaram ele para uma reunião lá no... Como é o nome daquela reunião que tem no... Lá onde os prefeitos vão lá. Lá não sei onde o governador... Seminário? Não, o prefeito tem que ir no... Na reunião. Na reunião que eles fazem para governador. E aí, né? Acho que é o governador que perguntou ao prefeito. E aí, como é que está lá a zona rural? Ele falou, ah... A zona está indo bem movimentada até, mas a rural não sai do conselho. Essa é ainda o tempo da rural, viu, gente? Boa noite, Sueli. Você conhece a rural? Você não conhecia a rural? Você conhece a rural, né? Poxa, viajava tanto de rural. O Zé, eu estou com 52 anos. Eu sou do tempo da rural. Eu contei a piada aqui já dos... Do índio que... Que vendia raiz porque é inteligente. Será que eu já contei, gente? Vocês lembram se eu contei essa piada? Conta de novo. Tem muita gente nova hoje. Deixa joinha para o Zé, gente. Quem não está inscrito no canal, se inscreva. Compartilha com os amigos. Conta, Zé. O Zé está fazendo as tabinhas ali da casa. Ela está fazendo as tabinhas. Que legal. Olha, gente. Quem sabe, sabe. Só passa o pincel e já fica a tábua. Se fosse tão fácil de construir esta casa. J. Cardoso, boa noite, Val e Zé Arantes. Vocês são especiais. Grande abraço do tamanho do Amazonas. Oi, amigo. Um abraço para você também. Obrigado pela presença, amigo. Obrigado pelas palavras. Oi, Norma Sueli. Beijão para você também. Chegou Dorquinha também. Oi, Dorquinha. Obrigada, meu amor. Como é que é o nome desse lugarzinho que fiquei... Essa casinha assim, cobertas, é que faz pro bezerro. Curral? É. Curral, né? É, tem o curral e a estribaria, estribaria, sei lá. Eu acho que é curral. Uma partezinha coberta. Eu acho que é curral, mas se alguém acha que não é aí, souber o nome certo, fala pra nós. A zona... A zona tá tudo ok, mas a rural não sai do cuseto. Eita, prefeito, hein? O pessoal faz tanta piada dos prefeitos. Meu Deus do céu. Um ar de telhadinho. Eu acho que é celeiro. Celeiro. A Eda Rodrigues disse que é uma... Ah, é mangueira. Mangueirão. Eu lembrei. Ó, a Dalva tá dizendo, Dalva Helena, isso que é cocheira. Não, cocheira é onde tem os negócios de coxo. Ah, acho que cada lugar, cada região, acho que isso fala de um jeito, né, gente? José Carlos Peixoto. Isso mesmo. Lasca o joia aí, pessoal. Joia para o Zé, porque o Zé acha a cor mais joia do mundo, minha joia. Então, gente, vamos lá. A história do índio é a seguinte. Quer que eu fale, Val? Fala, sim. Então, tinha um índio. Val, é que nem a Feirinha da Lua aqui. Na cidade vocês devem ter Feira da Lua, né, gente? Porque todo quase que tem lugar tem Feira da Lua. Então, na Feira da Lua, a turma vende salgados, vende tudo quanto é coisa, né? E daí, um dia, apareceu um índio lá também, montou uma barraquinha lá. E na barraca dele só tinha um monte de raiz. Só aquilo. E tinha uma placa na frente, assim, raiz que deixa inteligente. Daí, todo mundo olharam, olharam, né, aquela curiosidade que bateu. E aí, essa raiz aí funciona mesmo? Funciona. Mas é certeza, é certeza. Isso aqui é 100% certeza. Essa raiz aqui faz a pessoa ficar inteligente no instantinho. Daí, toma, tá. Eu falo, não, compra pra você ver. Você não tá acreditando? Daí, até que um comprou. Daí, todo mundo teve coragem. Porque tava todo mundo meio que vergonhado nesse sentido burro. Daí, todo mundo comprou. Perderam a vergonha e comprou. Acabaram com a raiz dos índios. Não ficou nenhuma. Entendeu tudo. E aí, a turma, tomar chá, comer com café e comer o sopa e fizeram o diabo com aquilo. E ficaram ali, mas parece que não aconteceu nada. Parece que ninguém sentiu nada. Parece que ninguém sentiu que ficou inteligente coisa nenhuma, né, tal. Todo mundo bravo. A cidade inteira é brava com índio. Na feirinha da lua, de novo. Se aquele bosta estiver lá, nós vamos... Eu vou pegar ele de jeito. Chegou no dia da feirinha. Chegou. E o índião lá de novo. Você tá botando é preto aí? Eu não vou destacar. O índião lá de novo. A turma... Chegou. Coitado. Queria mais falar tudo que tinha direito. E o índio quietinho falava nada. E todo mundo falando, 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 falando. Daqui a pouco ele fez... Espera um pouco. Silêncio. Todo mundo ficou quieto. Ele falou assim... Vocês querem comprar mais raiz? Todo mundo... Não. Deus do livro guardiário. Uma vez enganou. A outra não engana mais. O índio tá vendo? Já começou a fazer refeito. Eita, meu Deus. É só pra descontrair, né, gente? Estábulo, estribaria. Gente, mas é assim mesmo. Cada lugar é um nome, né? Obrigada, Cleonice. Olha, gente, a gente tá fazendo aqui umas telhas que meia... Umas telhas assim, não uma cor, só umas corzinhas meia sujas. Porque geralmente... Agora eu lembrei, aqui a gente chamava de mangueirão. Obrigada, Maria Angélica. Então, essas telhas de mangueirão é velha, né? Encardida, ela não é mais novinha, bonita. Então, por isso que eu tô colocando assim umas cores meia louca aqui. Deixa eu ler aqui o comentário da Fátima Terezinha. Aqui na minha região tinha um prefeito bem italianão. E era do tempo da Rural e do Reco ou Zíper na calça. E foi ele para uma reunião com o governador e vários outros prefeitos. Não é, Ivão? Acho que ela ia contar uma ré grande. Deve ser uma piada também. Estápulo. Rosemary. Arte Luiz Freita, aqui no Paraná, estrebaria. Estrebaria. Cleonice Bueno, a gente chamava de mangueirão. Então... Aonde tirava o leite e prendia o bezerro. Então, ela mais ou menos parecia com aqui. Ah, ela vai estar contando mais coisa aqui, Arfá. Lá pelas tantas, alguém percebeu que o cara estava com o fecho aberto, cheio de vergonha. Fala no ouvido. Cheio de vergonha, fala no ouvido. O senhor está com o zíper aberto. E ele responde. E, Nonô, eu vim de rural para isso. E ele responde. Nonô, eu vim de rural. Vou ler direitinho para entender direito. Fechou, fechou aberto. Estragou meu pincel, mas é bom. O cara estava com o fecho aberto, cheio de ver... Aberto, cheio de vergonha. Fala no ouvido. O senhor está com o zíper aberto. E ele responde. Nonô, eu vim de rural. Ele pensou. Você não entendeu, Vó? Não, não. É que ele entendeu o jipe. Ah, tá. Pronto. Legal, Fátima. Gostei. Você está com o zíper aberto. Não, eu vim de rural. Então, gente, agora vamos fazer lá o fundo, né? José Carlos Peixoto. José, por que o índio coloca a mão acima dos olhos para ver mais longe? Não sei. Não sei não. Fala aí. É para tirar o brilho do sol, será o reflexo? Não, isso aí é o normal, né? Mas do jeito que ele está falando, deve ter alguma piada por trás, né, Vó? Deve ser. Responde para nós, José Carlos. Quando você está viajando assim, nas estradas, a gente sabe os locais que está passando. Quando tem boi, assim, por perto, a gente sente cheiro, né? Quando é galinheiro e gente que cria muita frango, a gente também sente. Mas o pior de todos é quando passa perto de onde cria porco. Ai, meu Deus. Ah, é, Fátima, ela disse que não é piada, aconteceu de verdade, mas virou uma piada engraçada. Uma história engraçada, né, Fátima? É que ele é italiando e ele não entende muito a linguagem brasileira, um pouco. E essa vaquinha, que cor será que vai ser? Será que ela vai ser malhada? Vai ser branca? Vai ser preta? Vai ser cinza? Estou curiosa. As tetinhas, branca com cor de rosa, né, Zé? Uhum. As tetinhas. Eu vou ver aqui uma vaca aqui, deixa eu ver aqui. Essa daqui não é malhada, é o que eu estou olhando aqui. Mas a gente pode fazer a malhada, Val. Ah, você que sabe, faz como for melhor. Marcia e Antônio, boa noite, Zé e Val. Cheguei atrasado, já lasquei o tinito. Tinino. Cheguei na hora da historinha. Aqui, Zé, chamamos este local, se sua pintura, de curral. De sua pintura, de curral. É, também, né? Mas esse aí é aquele lugarzinho que coloca os bezerrinhos para depois amamentar, para poder tirar o leite da vaca. É, essa aqui é a vaquinha, a vaquinha mansinha, né? Está deixando sem precisar. Sem precisar tanta frescura. Eita, Fátima Terezinha, então você sabe fazer queijo. Diz que ela tirou leite, fazia queijo. Ela morou na roça, certo? É. Ou na fazendinha. Então, eu morei também no sítio, gente. Eu vim do sítio, eu vim para a cidade com 11 anos de idade. Então, eu lembro de muita coisa. E eu lembro que o nome desse aqui era Mangueirão. Porque não é que é o nome, é o que a gente falava, né? A gente falava de Mangueirão. Meu avô era fazendeiro, ele chamava estribaria, estribaria. Ó, um pouco de vermelho com verde, para a gente escurecer. Vamos fazer um fundão aqui, ó. Vamos ver, né? Se a gente vai dar conta. A gente não vai dar conta de fazer isso aqui, não. Esses dias, gente, eu não tenho feito muita live, nem muito vídeo. Mas eu vou fazer bastante agora. Só estou terminando os meus encomendos aqui, que eu preciso fazer, né? E aí eu já vou começar a fazer um monte de vídeo. Graças a Deus tem essas encomendas, porque... Melhor que se não tivesse, né? Ah, é, Lia, então? É assim que é lá também, lá para o Nordeste. Fátima Terezinha, para nós aqui, o Oeste Catarinense, é estribaria também. Olha, a gente vai fazer um fundão escuro. Depois a gente vem fazendo os acabamentos. O que você quer, João? O que você quer? Estamos ao vivo. Obrigada, Esther. Vamos fazer um claro aqui. A gente vai só nas partes superior, a gente vem fazendo uma luz. Só um pouquinho, a tinta no lado de cima do pincel, assim. A gente faz uma tonalidade mais clara um pouquinho. Pode ver que aqui, ó, está pendendo para amarelo. E aqui eu já fiz pendendo para uma cor mais... Menos amarelo, né? Para não ficar assim... Como se fosse a mesma espécie de árvore. A gente vai variar um pouquinho. Ele respondeu, Zé, Zé, por que o índio coloca a mão acima dos olhos para ver mais longe? Aí ele respondeu aqui. Se ele colocar na frente dos olhos, não verá nada. É mesmo, né? Ai, que bonitinho que estão essas folhinhas aí, ó. Ficou bem cheia de volume. Pois é. Cadê o João? Já foi? Foi. Acho que ele queria falar alguma coisa, né? Tá, olha, vamos fazer um tronco aqui. Vou fazer esse tronco escuro, depois a gente faz a luz. Aqui pode fazer um vermelho com um pouquinho de preto. Aqui, ó, faz uma corzona bem escurona. Norma Soeli, não me vejo pintando, ó, ó, a paisagem. Deve ser paisagem que ela quis escrever. Shirley Rosas do Brasil. Shirley Sbelga e Rosas do Brasil. Boa noite, meus amores. Boa noite, amiga. Seja bem-vinda. Obrigado, Shirley, pela presença. Você fala nisso, né? Acho que tá na ordem, né? Falar dos nossos amigos, né? Vão. Isso. Deixa eu só ler aqui. Norma Soeli Almeida é um trabalho com muitos detalhes. Márcia Rício, Zé encosta o pincel na tela e já fica pronto. É muita experiência, hein? Não. Encosta o pincel e já fica pronto. Não é tanto assim, não. Shirley disse que um tiquinho atrasada. Mas é assim mesmo. A gente vem aqui, faz live. É bom quando vocês estão. Mas a gente entende que todo mundo tem seus compromissos, seus afazeres e nem sempre podem estar com a gente. Mas depois vem aqui, dá um like. Mas amamos as presenças de vocês, né? Pode falar, Zé, fala dos pintores que eu falo das pintoras, tá? É isso aí. Então, nós temos nossos amigos aí que tem canais no YouTube. E eu gostaria de convidar vocês aí lá no canal deles, se inscreverem, compartilharem. Nós temos o Wagner, o Wagner Teiro, que está fazendo as lives dele no YouTube. Nós temos a Shirley Rosas do Brasil, que também tem canal no YouTube. Temos o Maneco Araújo. Não sei se o Maneco está por aí, mas nós temos. Ele tem o canal no YouTube, faz live nas quinta-feiras. O Wagner, não sei, Wagner, coloca aí. Eu nunca lembro quando que é a tua live. O Wagner geralmente faz segunda e sexta. É, né? Uhum. A Shirley não faz live ainda, mas ela disse que vai fazer em breve. Né, Wagner? A Shirley, ela não gosta muito de fazer ao vivo. Ela faz e coloca os vídeos lá. Eu estou enchendo o saco dela. O canal dela tem bastante conteúdo, umas pinturas bem bonitas também. Cada um tem um estilo, um jeito aí de trabalhar suas artes. Todos são maravilhosos. Pintores, pinturas. Nós temos também o Marcio Monteiro, que faz live também. No YouTube. O Marcio Monteiro, eu não sei que dia que é as lives dele. Também, eu sou meio cabeçudo, gente. Isso é verdade. Mas eu sei que temos o Marcio Monteiro também. Temos o... O que mais, Val? Já falou do Mané Caraújo, do Shirley, do Wagner Teiro. Falta falar do Anselmo Niu. É mesmo. O Anselmo Niu vai começar a fazer as lives dele no YouTube. Vai, né, Anselmo? Vai, domingo ele vai estrear no YouTube, ao vivo. Ele faz sempre no Facebook. Pintura em tecido linda. De nada, Wagner. Marcio Monteiro, Zé, aplaude a Márcia Risse e a Maria Angélica pelo superchat que elas clicaram. Obrigado pelo superchat, gente. Que Deus abençoe vocês que tenham muito dinheiro para dar mais superchat que você. Né, Val? Isso. Raimundinha Bandeira, boa noite, meu casal lindo. Já dei meu joinha. Chegando agora e já apaixonada pela vaquinha. Eu esqueci de colocar o aplauso aqui. Boa noite, minha amiga querida. Um grande abraço para você e para os maranhenses todos que morram de saudade. Gente, o meu aplauso não está aqui hoje. Porque eu, por causa do problema daquele dia, Val, tive que ligar, coisar o programa de novo. Boa noite, Maria Vian. Um grande abraço para você também, minha querida. Deixa eu ver se eu acho. Fátima Carreiro, vendo na TV, está maravilhoso. Obrigada, que bom. Bate na tecla, qualquer coisa aí. Vamos ver se eu consigo trazer o aplauso de volta aqui. Porque eu... Tá. Eu perdi o meu aplauso. Eu vou trazer ele de volta aqui, quer ver? Se eu consigo encontrar. Clenilda está assistindo na TV também. Obrigada, Clenilda. Clenilda é lá do grupo Família da Arte também. Beijo para você e para o pessoal de Família da Arte que estão aqui presentes. Nossa, boa noite. Logo o Wagner também vai voltar a fazer as lives. Essa semana ele não teve muito... Não estava muito preparado espiritualmente, não estava muito inspirado, porque a filha dele não está bem de saúde, mas logo ele vai voltar com as lives. Só que aplaudiu, né? Aplaudiu, né? Pessoal, aplaudiu aí? Acho que eu consegui trazer o aplauso de volta aqui. Vou fazer de novo. Vou aplaudir de novo, ó. Edson Gomes, boa noite, primo e prima. Estou fazendo esta pintura e está aparecendo o meu pai tirando leite. Abraços. É mesmo, né? Eu tirava leite. Ai, que legal, Edson. Edson. José Carlos Peixoto. Zé Ival, a vovó e neta iam andando e dois tarados as atacam. O que você acha que a neta falou? E o que a vovó falou? Não pega maldoso. Vamos pensar. Matheus Pintura. Val e Zé, qual o homem que tem 90 cabeças? Ai, meu Deus. Este povo hoje tudo atiçaram para... Agora aplaudiu. Aplausos para... Vamos pensar, Matheus. Dalva Panotim, boa noite. Val e Zé. Obrigado, Márcia, pelo superchat. Obrigado, Maria Angélica. Vocês não fazem ideia o quanto ajuda a gente. Obrigada, obrigada, meu povo. O Wagner disse que segunda-feira ele fará uma live de montanhas. Que bom. Qual o horário, amigo Wagner? O pessoal se inscreve lá no canal do Wagner para assistir a live dele segunda-feira. Quem tiver aí algum canal, e às vezes nós não sabemos ainda, anuncia aí. Pode falar aí que tem. Fala aí no chat para nós iremos lá. Xeretá. Antônio Marcos está dizendo que a pintura está maravilhosa e está agradecendo. Obrigado, Antônio Marcos. Vamos lá agora, está com uma pintinha no bolo. E agora, as piadas que o pessoal, as coisas, Zé e Val, vovó e neta aí andando, e dois tarados as atacaram. O que você acha que a neta falou e o que você, o que a vovó falou? Não pega mal doce. Não faço a menor ideia. Você sabe, Val? Eu posso imaginar. E o Matheus pintura. Val, Zé, qual é o homem que tem 90 cabeças? 90 cabeças? É. Bom, vocês vão responder aí, tá, gente? Olha, gente, também não faço a menor ideia. Só não pode ter palavrão, senão o YouTube... Desmonetiza, não é? Desmonetiza. Estou brincando, eles não... Às vezes desmonetiza, não é? O Wagner disse que vai pintar... Olho sobre tela, lá no canal do Wagner. Olho sobre tela. Isso mesmo, amigo. Nossa, Wagner. Quantos olhos você vai pintar em cima da tela? Já que estão tudo engraçadinho, olha lá. Aí ele vai ficar engraçado também. Olha aí, Wagner, você viu? Já que o pessoal está tudo engraçadinho hoje, então vai ficar engraçadinho também. Olha, gente, um pouquinho de preto, um pouquinho de amarelo. Vamos fazer aqui uma corzinha. Um pouquinho envermelhadinho. Às 20 horas, lá no canal do Wagner, segunda-feira. Um pouquinho mais vermelho. Um pouquinho mais vermelho e um pouquinho mais queimadinho. Vamos fazer uma corzinha, assim, de caramelo. Mais ou menos uma cor de caramelo. Vamos ver se saiu mais ou menos. Saiu muito, não, mas não tem problema. É que eu estou com o pincel sujo e verde. Aí não dá, né? Por isso que não quer misturar. Então, segunda-feira, nós vamos ter uma tela cheia de olhos pintados. Porque vai ser olhos sobre tela, né, Val? Cadê meu paninho limpinho? Por isso que eu não gosto de pano limpo. Eu gosto de pano sujo. Olha, gente, já que vocês gostaram muito preto do meu pano, eu vou trocar. Eu vou trocar. Zé, põe o banquinho bem aqui e põe ele em cima. Olhe sobre tela. Agora acho que vai dar a cor. Porque agora eu limpei o pincel. Um pouquinho de vermelho, um pouquinho de amarelo, um pouquinho de preto. A gente vai fazer uma cor caramelo, gente. Precisa ser caramelo, exato também, né? Uma cor mais ou menos. Então é isso, gente. O povo está muito engraçadinho hoje. A Norma Sueli diz que o teu pincel parece a varinha mágica. É? Sentar, gente. Parece que estou meio cansado hoje. Pois é. Aqui não deu para nós fazer nossa surpresa hoje, gente. Mas a gente vai fazer. Semana que vem, eu acho que eu vou fazer. Eu comecei a ficar empolgado com o meu livro aí. E corre para lá, corre para cá e faz isso e faz aquilo. E aí, acabei. Acabou eu tomando o meu tempo, né? Deixa eu ver aqui. É uma vaca. Não pega maldoso. Eu sou ruim de entender essas coisas, as piadas. Linda atriz e fazendeiro que tem noventa cabeças de gado. Como a Sueli Almeida, esse pincel do Zé parece varinha mágica. Wagner, lembrei de um neme. De um litro de óleo de cozinha em cima da televisão. Óleo sobre tela. Maria do Carmo Almeida. É muita lindeza. A vaquinha. Então, gente, talvez muita gente não está assistindo aqui. Assistindo aqui no quarto, não está hoje por causa do dia diferente, né? Mas eu vou deixar ali o vídeo, né? As pessoas. Até que tem bastante gente. Até agora tinha noventa e pouco. Tem noventa e uma pessoa assistindo. Está bom demais. Boa noite, Luciana Rosa. Agora eu tenho que olhar uma vaca aqui, gente. Porque tem os músculos da vaca. Eu não sei decorar o músculo delas, não. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem aqui. Ah, tá. Tem uma vaca aqui. A Dalva Panoutin está dizendo que esse pano vai ser uma pintura abstrata. É, né? Eu estou cobrindo toda a pintura com uma cor intermediária, gente. Depois eu vou pensar em se eu faço essa vaca malhada ou não. O que você acha, Val? Deu fazer uma vaca malhada? Ah, sei lá. De qualquer jeito vai ficar bonita. Ela está malhada lá os músculos dela, ó. Parece que é assim. Para pôr uma musiquinha de fundo, mas tu tirou, Zé? Parece que tem, Magneiro. Não, tinha aqui a música de fundo. Eu acho que está muito baixo, então. Obrigada, Maria Soares. Música de fundo. Vê se voltou a música. Tá aí a música, gente. Bezerrinho. Bezerrinho. Então, se eu fosse fazer essa vaca aqui, com uma surpresa, né? Daí eu teria feito já o bezerrinho. Adiantava, né? Mas não fizemos a surpresa, então. Vou ter que fazer o... Não vai dar, talvez a gente não consiga fazer toda a pintura hoje por causa disso, mas... Daqui a pouco vai ter um sorteio, pessoal. É, isso aí. Chama o povo para assistir. Quanto mais gente da família assistindo, mais chance. De adivinhar o que tem na caixinha do mistério e ganhar mais um quadro do Zé. Agora tem que olhar os bezerrinhos ali. Fátima Terezinha disse que prefere sem música, porque ela ouve melhor. Acho que estou ficando surdinha. Ai, meu Deus. É, mas muitas pessoas gostam. É, o Magneiro disse que agora está tocando. Muitas pessoas preferem com música, outras sem música. Mas a maioria quer música, gente. Então, eu faço aquilo que a maioria gosta, né? Você acha que eu devo fazer a vaca malhadinha, Val? Boa noite, Flor Clenilda. Ah, Zé, você que sabe. Como for mais fácil para você. Se bem que fazer as malhinhas não tem... É só desenhar aí umas... Umas coisas bem marrom no couro. É, Luciana, o leite do Zé está garantido. Hoje nós nem compramos leite. Mas tem ali? Ainda tem? Tem um pouco ainda. Dá uma mamada. Deixa eu fazer. Deixa eu botar um pouquinho de café para o Zé. Eu já tenho minha cafeteirinha. Quando eu estiver fazendo o frio, que eu estiver fazendo minhas lives, a cafeteirinha vai estar do lado. Eu só vou dar um clique no botãozinho, fazer o cafezinho. Vocês vão sentir o cheiro, assim, de longe. Eita, povo que gosta de café. Vício. Ah, é um vício bom. Nossa Senhora. Sua moto Shirley. Que isso, pancinha? Que zoeira é essa? Mas no copinho descartável mesmo, né? Uhum. Eu até gosto mais no copinho descartável. Tem uma colherinha aí? Colherinha, Val? Tem colherona. Suja aqui só. Então não dá. Ah, vai com essa aqui mesmo. Pronto. Tá. Você quer, Val? Não? Não. Tô fora. Pessoal, café com leite de nenenzinho em pó pra vocês. Ó. Uma delícia isso. Vem de luz que é pra você manchar a vaca. Fazer as manchinhas pretas? É. Acho que eu vou fazer isso mesmo. Nisse Pintura que trabalho lindo. Obrigada. Então, gente. Mas Deus Pintura, será que ninguém quer tentar adivinhar? Pois é, ninguém tentou, né? O que é, Val? Adivinhar o que ele perguntou? O que é, Val? Shirley, boa noite a todos os amigos que estão assistindo, especialmente da Família da Arte. Boa noite, Shirley, Família da Arte. A pergunta que ele fez, Zé. Então, mas como é que é? Vamos ver se não adivinhar. Vou lá ler. Ele já respondeu. Eu vou ler lá e vou responder. Espera aí. José Carlos Peixoto, Zé e Val, a vovó e a neta iam andando e dois tarados os atacaram. O que você acha que a neta falou e o que a avó falou? Ah, tá. Eu lembrei agora, mas eu não consegui saber, não. Tá. Aí ele disse aqui. Deixa eu descer. A neta grita, prontamente milagre, milagre. A avó gritou, milagre, milagre. Eu já imaginava, José Carlos. É, milagre. Que era isso. Eu não imaginava, não. Ó, gente. Nós vamos fazendo agora as musculaturas da vaca, porque todo mundo quer a vaca malhada, né? Então tem que fazer músculo. Porque é vaca malhada, então tem que fazer uma vaca musculona. Cheia de músculo. O Antônio Carlos. Que boa noite, Zez. Este quadro vai ficar top. Parabéns. Sou novo no seu canal. Aprendi a fazer o pincel de pelo de lobisomem. Que bom. Seja bem-vindo ao nosso canal. Carlito do Paranóa. Distrito Federal. Que legal. Obrigado, gente. Cúbia. Tô aqui, pessoal. Já curti, compartilhei. Que bom. Tô vendo a vaca aqui, gente. A gente sabe exatamente como é que é a tarda da vaca. Então, a gente já aprendeu a fazer pincel de pelo de lobisomem. É. Eu só não ensinei o encantamento depois. Porque depois tem que levar lá na bruxa para fazer os encantamentos. Porque a gente não pode ensinar tudo. Pegar o lobisomem na unha. E se você quiser fazer o encantamento 100%. A faca. A fulveta está dizendo. Shirley, para a caixa. A estratégia é a de sempre. Usar metralhadora com um pente de respostas. Eita, gente. Deixa eu ir bem aqui rapidinho. E eu já volto. É, gente. A vaca não é tão fácil, não. Tô vendo aqui os músculos dela aqui. Tem que olhar numa vaca aqui. Para mim não fazer errado. Aqui. Deixa eu pôr um vermelho. Então, pessoal. Aqui está um calor. Eu não sei se todo mundo é que nem eu. Mas eu fico muito mal no calor. Quando o calor está desse jeito. Está nesse nível aqui. Aquela pressão. Assim, para esse corpo da gente. Está cheio de pressão. Uma coisa horrível. Horrível. E aí. A gente. Eu não consegui fazer nada, gente. Esses dias eu não estou conseguindo fazer quase nada. Até que a aula de sábado mesmo. Eu não consegui fazer. Eu tive que gravar ela. De madrugada aqui. Que estava mais fresco um pouco. Não sei o que ela foi fazer lá. Vai lá. Entra lá. Não vai pegar na câmera. Pega, mas está tão pequenininha câmera hoje. Que ninguém vai reparar. Daqui a pouco todo mundo fala. Que é lá, João. Já tem uns coisinhas aqui. Então, vamos lá. Talvez eu faça a vaca malhada depois. Primeiro a gente tem que fazer todos os músculos dela. Isso serve para você? Hã? Você tem vinte reais. Você tem vinte. Hã? Você tem vinte reais. Vinte? Uhum. Ô, Pancinha, sai de cima do meu. Espera aí. É que nós só temos um aplicativo. Deixa eu ver. Espera lá. O que tem nos aplicativos? Não tem vinte. Cinco. Tá fechadinho lá em casa, João? Tá bom. Bom, voltando. Voltando pra... Vá, Vá, tô sofrendo aqui. Agora podia bem acabar a luz, né? Podia bem... Podia bem acabar a luz hoje. Ó, gente. Os músculos lindos da vaca. Fazer uma vaca bem musculzuda. Bem musculzuda. Deixa eu ver aqui o braço dela, como é que é. Olha. Você viu quantos detalhes? Tem um gatinho no meu pé. Aqui tem uma coisinha que... Fazer uma musculzuda certinha. Boa noite, Giseleias. Vamos ver aqui. O que mais? Matheus Pinturas, Val. Oi. Oi, Matheus. Tudo bom? Renilda diz que tá pintando com chimarrão. É? Luciana Rosa, Vaca Jersey. É muito linda. Toda malhada de branco. Como é que é o nome, Vaca? O quê? Géssica. Antônio Carlos, quero aprender muito com você, Zé. Parabéns. Carlito do Paranoá, Distrito Federal. Isso aí, gente. Vamos aprender a pintar. O mundo precisa de pintores. De artistas. Porque, olha, eu vejo tanta coisa ruim nesse mundo. Mas tanta coisa ruim. E, olha, os artistas fazem muita coisa boa, gente. Todos os tipos de artistas. Os pintores, os músicos. Fazem coisas boas. E isso acrescenta valor. Acrescenta coisas no mundo. E são graças a essas coisas criadas pelos artistas, pelos músicos, pelos poetas. Graças a essas coisas que a gente ainda tem algum conteúdo relevante no mundo, para a alma da gente. Então, se você tem aí na sua casa, no seu ser, um talento, uma capacidade de... Não deixe passar despercebido. Faça valer esse dom. Porque se a gente tiver uma capacidade... Vamos supor, eu tenho capacidade de escrever. Mas eu só tenho capacidade, eu nunca escrevo nada. O que está acontecendo? Eu estou jogando fora... Uma coisa que eu... Uma dádiva, né? Que a gente recebeu ali. Responde aí, Matheus. Então, é isso aí, gente. Não deixe... Não deixe... A tua vida... Passar despercebido no mundo. Depois tem mais, gente. O pintor, ele pinta um quadro. Aí, o dia que ele morrer... Porque isso é natural, todo mundo vai morrer mesmo, né? Não tem jeito de fugir da morte. Boa noite, Beto Bona. Aquele que criou... Coisas. Aquele que registrou alguma coisa boa... Aplaudi a Shirley, amor. Obrigada, Shirley. Esse um vai... Ele vai, mas a obra dele vai ficar fazendo o bem. Ou seja, ele vai fazer um bem... Mesmo depois de morrer. É verdade, Matheus. Você já pensou nisso? Você já pensou nisso? Matheus. Vamos lá. Aplausos. Obrigada, Anselmo. Aplausos para a Shirley. Obrigada, Shirley. Que Deus te abençoe eternamente. Faça você rica para dar super chat. Uma sai do outro. Para o Zé pintar feliz. Porque pintor com super chat... Pintor com super chat... Pintor pinta. Mas com super chat ele pinta muito mais. Obrigado, gente. Eu estou brincando aqui. Vocês podem fazer o bem. Compartilhando essas coisas. Não precisa... Não precisa assim... Super chat, não. A pessoa parece um doido aqui. Um milionário. Fala, eu vou dar um super chat de mil reais. Para esse rapaz. Aí, coitadinho. Está merecendo. Mas é duro de aparecer esses doidos. Eu vou dar um super chat de mil reais para o Zé. Coitado. Mas ultimamente está raro os doidos. Falei em doido. Deixa eu contar uma história para vocês. Não é história. É um fato. É um fato. Val. Lá na casa da Neuza aconteceu isso. Eu estava dando aula para a Neuza. Eu estava dando aula de pintura em uma casa. Em uma cidade vizinha. E ao mesmo tempo que eu estava no ateliê dessa mulher. Ela tinha contratado também uma pessoa. Para fazer uma limpeza no telhado dela. Fazer uma limpeza no telhado dela. Para tirar os ninhos de passarinho antigos. Fazer muitos ninhos. Os passarinhos faziam muitos ninhos. E... Enquanto eu estava lá pintando. Mulherada lá e tal. Aquele senhor lá fazendo. Um senhor não. Uma pessoa nova. Fazendo a limpeza lá. Aquele avoroso lá. Depois era umas quatro horas da tarde. Ele chegou lá para receber. Ele chamou a minha aluna lá. Para receber. Ela falou assim. Mas já? Ele falou assim. Ah, só ficou ali no... No beiral de fora ali. Ele ficou quieto. Ele ficou quieto. Ele ficou quieto, quieto, quieto. Foi lá. Ele foi lá fazer. Você acredita? Olha só o Anselmo dando um super chat. Oh, meu amigo Anselmo. Muito obrigado. Quando você estiver lá no teu canal. Eu vou também dar super chat para você. Se você não tiver super chat, eu vou... Que Deus abençoe você eternamente. Vou dar um aplauso para você aqui. Obrigada, amiga Anselmo. Amor. Todos têm nó. O pescoço venta, é o nariz e a cabeça. Ah, entendi, Matheus. Veniu da Afonso. Obrigado, crente. Já falamos com Anselmo. José Elias. Lembrando que a vaca não dá leite. Tem que ir tirar. Ah, isso mesmo, José Elias. É, né? Hoje o povo está muito engraçadinho. É, hoje está todo mundo... Todo mundo engraçadinho. Que nem ela lá na escola, né, professora? Vocês estão engraçadinhos hoje, hein? Dava para notar, Zé. Eu desenho e bordo. Os meus desenhos é a arte que passa. Que legal. Maroca Rodrigues. Boa noite, casal feliz. Boa noite a todos. Cheguei só agora, mas cheguei. Deixando um joião. Obrigada. Obrigado. Não é bom. Se tiver umas noticinzão, pode estar num lugar difícil pra caramba, porque a pessoa dá um jeito de pegar, né? É. Interessante que o cara pensou, pensou, ele caiu a ficha e falou, se tivesse eu ia dar um jeito de pegar mesmo. Não falou, mas eu imagino que foi isso que ele pensou. Você não vai conseguir terminar, não, porque já é... Não vai, né? Porque é... Fazer uma vaca assim, bem feitinha, o jeito que eu tô querendo fazer, que não é tão simples, não. Não vai ter problema, gente. É importante que nós fizermos aqui uma live com conteúdo pra vocês. Fernando José Soares. Fernando José Soares, boa noite a todos. Cheguei um pouco atrasado, porém, há tempo. Emília Bernardino, olha lá, gente linda. Boa noite. Cheguei já deixando joinha. Obrigada, amor. Obrigado. Ah, surgiu a música do Pocotó pra cular. Será que o Zé entendeu? Ai, Matheus. Não sei, eu procurei aqui o começo lá, não achei mais. Eu vou fuçar aqui de novo pra cima, rodar pra ver se eu acho. Que dia que vai ser a estrela, Dudu? Do Anselmo, do Ninho. Três da tarde o Anselmo estará ao vivo no YouTube, fazendo uma live. Que legal, Anselmo. Val, acho que eu vou tentar arrumar o cabinho desse webcam, que nós vamos dar pro Anselmo de brilho, né? Olha, Anselmo, nós temos um webcam sobrando aqui, só que ela tá com probleminha no cabo. Não, no cabo, não. Uma gambiarra que dá certo. No pezinho dela. Eu vou tentar arrumar. E eu vou te dar de presente pra você fazer a tua live. É a primeira webcam que a Val fazia lives, lembra, Val? É. Imagem Full HD mesmo. É Full HD. As primeiras imagens que a Val fazia live dela. Ah, Zé, qual é o homem que tem noventa cabeças? Que ele tá perguntando. Qual é o homem que tem noventa cabeças? É. Agora deu, hein? Aí ele respondeu aqui, quer ver? O homem sem cabeça eu conheço. Todos tem noventa cabeças. Nó é do pescoço. Venta é o nariz. E a cabeça? Pronto, agora gostei. Aprendi. Noventa cabeças. Gente, o povo tá começando a entrar na do Zé. Todo mundo. Mas é assim mesmo, né, gente? Zé, graça pra... O que é que você vai botar dentro da caixinha do mistério? É mesmo, Val? Já vai começando a ajeitar aí demais. Botar dentro da caixinha do mistério pra o povo adivinhar. Oh, meu Deus! Eu queria leite de vaca. O que o Zé não terminar aí, gente, ele pinta fazendo um vídeo. De nada, céu! Era boa, né, Val? Eu acho que dá-se que tem uma imagem mais bonita, né? É, ela não é ruim, não. Ela só deu um probleminha na coisa que eu vou arrumar. Se eu conseguir arrumar, eu vou doar ela. Pô, nós vamos fazer os lives dele. Consegue. Foi só o negocinho que encaixa aqui e fica balançando. Ele encaixa... É, ele afrouxou a coisinha de encaixe lá. Vou ver se eu consigo fazer ele apertar de novo. Ai, ai. Deixa eu ver a bunda da vaca aqui, como é que é. Quais são os tipos de músculo que tem na bunda da vaca. Então, Anselmo, torce você pra eu conseguir arrumar. Do jeito que o Anselmo sabe fazer um monte de coisa, ele consegue também. É, eu só não vou dar daquele jeito mesmo, que é chato não, com estragado pros outros, né? Então, daí eu vou tentar arrumar. Olha o vídeo do Zé preparando o pincel de pele de louvisão bem aqui embaixo. Já faz duas horas que ainda estão pintando, Val? Quase isso. É? Você viu como que a vaca é difícil? Eu pensei que fosse difícil, mas não pensei que fosse tão demorado. Você tá fazendo bem aí? É o músculo ou uma malha? É, tem que fazer os músculos dela, né, Val? Porque ela é cheia dos músculos. A turma que é vaca maiada. Então, gente, se amanhã não tiver aquele calor fazendo mal pra gente, eu entro ao vivo. Mas se tiver um calor muito grande, que nem tá esses dias deixando a gente sem ação, eu vou fazer o... Vou gravar daí o vídeo à noite, as aulas da paisagem. Mas não vai ficar sem, não. Daí, se não aparecer, se eu não entrar ao vivo amanhã, é porque aconteceu isso. Porque tava muito quente e eu não consegui fazer. É, eu acabo fazendo porque eu sou nordestina. E aí, se não der, se tiver muito quente, se não tiver bem, eu faço depois de noite a gravação. E aí no outro, no domingo, vocês vão ver. Eu não vou colocar na hora do Anselmo não, pra não atrapalhar ele, né? Ó, gente, a vaca é assim, musculosa. Cheio dos risquinhos, tem um monte de coisa. Claro, a gente tá fazendo uma coisa mais certinha. Se for fazer meio... Meio solto, né? Não precisa... É rápido, mas a gente não quer fazer tão assim, não. Porque é uma cena muito bonita essa daqui. Vamos ver o rabinho dela. Eu li, José Carlos, tudo. Li e respondi. Gente, vocês não fazem ideia o valor que tem, que vocês têm. Porque essas coisas que a gente faz aqui, a gente só faz porque tem vocês. Nós somos aqui só um componente, um instrumento para realizar uma coisa. Vocês são o instrumento principal. Vocês são os principais. Hoje à noite eu vou lá, Selmo, curtir teus vídeos e assistir um pouco. Eu deixei para fazer isso hoje à noite. Vou começar aqui já, dar cores nesses povos aqui. Tá ficando bonito, vó? Maravilhoso. Vou fazer a cara dela? Deixa eu ver a cara dela, como é que é. Tem um punhado de sombrinha. Tem umas coisas aí que só depois que secar para fazer. É. Eu falei para você que ia ser difícil fazer a vaca, lembra? Não é difícil, gente. Você vê que a gente faz, mas ela é demorada. Muito detalhezinha. Muitas coisinhas, muitas músculosinhas. E a gente tem que fazer olhando numa vaca, porque senão a gente faz errado. Uma pessoa que é acostumada a mexer com boi aí, ele vai olhar a pintura da gente e ele vai falar, não, a sua vaca não tem esse músculo aí. Entendeu? Por que a gente tem que tomar cuidado? Porque para a gente não dar... Está ficando maravilhoso, amor. Para a gente não dar margem para as pessoas, né, por defeito. Obrigada, Maria Soares. Nisse pinturas, essa é a vaquinha mimosa. É a vaquinha mimosa. Acho que tem que trabalhar com o pincelzinho menorzinho, né? Não, a gente está fazendo as partes mais maiores, depois a gente pega um pincelzinho para fazer acabamentozinho fino, né? Então, é isso que eu falei. Tem gente que... Tem muitas pessoas aí que criam gado, que são entendidos de boi. Eles vão... Se a gente fizer falhar aqui, fizer uma coisinha fora, com certeza eles vão falar. Verdade, Anselmo. Às vezes a gente começa a assistir, se empolga, se encanta com o vídeo e esquece de deixar o joinha. E o joinha que ajuda muito. E o YouTube vê que o pessoal está gostando, que é o joinha, o gostei, é o like. Então, quando dá like, o YouTube vê que tem bastante like, o YouTube fica feliz com a pessoa que está fazendo os vídeos, com o videonista. É assim, é bem isso aí mesmo. É a mesma coisa de você começar a empurrar uma pedrona. Você vai empurrando, empurrando, vai cada vez chegando uma descida maior. Ela pegando embalo. Oi, José Carlos, vou lá ver. Tomara que os mineiros não fiquem bravos. Tem bastante mineiro assistindo aqui, viu? O que, Vó? Uma piada dos mineiros. É? Deixa eu ver. Tem bastante mineiro nos assistindo. Na verdade, tem muito mais mineiro assistindo a gente do que paranaense. O José Carlos fechou, tá aqui, gente. Aqui onde mora, o povo fala. Uai, aqui, se você jogar uma roda branca, morra abaixo, eles correm atrás achando que é queijo. Será que é em Minas isso aí? É que o que é, o queijo lá em Minas que é famoso, né, Val? O queijo, né? É. Dizem que é bom demais o queijo mineiro, né, Val? Você já comeu? Já. Olha, aqui tem um monte de músculo. Vamos fazer os olhos da vaca. Eu acho que é de Brasília. O que? Eu acho que é Brasília. Não, não, eu sei esse outro que é de Brasília. Anselmo, vigia José Carlos. Margarida Augustinha, está ficando muito lindo os trabalhos do Zé Arantes e da Val, são maravilhosos. Obrigada, amiguinha! No final, a gente vai fazer esses acabamentos com o pincelzinho assim mesmo, ó. É, com o pincelzinho, fazer o olhinho, né? Uhum. Focinho. Eu sei que é a vaquinha, é a Val que inventou, faz vaquinha. Faz vaquinha. Zé, bem que estava sabendo disso já, né, Val? Bem que eu já estava desconfiado que essa vaquinha aqui ia dar trabalho. Uhum. Vamos dar um pouco, né, gente? Ficar só nas paisagens, nas águas, nas árvores, no céu, nas nuvens. Vamos viajar um pouquinho nas fazendas, ver os bichos. Você quer na maionese que você encontra. Todo mundo ficou com vontade de tomar um leitinho fresquinho, de comer um queijinho, né, Anselmo? Vai mais. De sentir o cheiro de fazenda. É incrível, gente, a gente, por onde a gente passa pelo Brasil, como eu estou no Paraná, eu sou do Maranhão, nordestina, né, roxa. Às vezes eu entro numa loja aqui, em algum lugar, quando eu falo alguma coisa, porque eu não tenho nada de timidez. Então, eu entro, eu já falo. É, desbido. É, como se eu conhecesse todo mundo, eu continuo no meu Brasil maravilhoso, que eu amo, e todas as pessoas que eu encontro, eu vejo assim como irmão. Então, quando eu falo, o pessoal, nossa, que sotaque gostoso, você é de onde? Aí eu já digo, sou nordestina. José Carlos, sim, Val, sou, é, e eu sou de Minas Gerais, uai, sou. Ele pode falar de Minas. O queijo de Minas é famoso, é uma delícia. Ele que falou a piada? Eu já comi. E ele que contou a piada? Foi. Então, os mineiros vão perdoar, porque é de lá mesmo. Edinalva Vieira, linda pintura, Zé, você e a Val são maravilhosos, parabéns, obrigada. Eu vou contar uma piada também de paranaense e gaúcho, será que tem um gaúcho aí? Sandra Terra, Félix da Silva, boa noite, família da arte, boa noite, Sandra Terra. Aí, só porque eu falei, Sandra Terra, não vou mais contar piada do gaúcho. Não vou. Luciane, apareci desse olho, deu vida para a vaquinha, maravilhoso. Não pode mais contar a piada de... Não, fica quieto. De gaúcho, Zé? Não, não é de gaúcho, não, é de alemão. Ah, bom. Mas não é nada falando mal, não, é engraçado. Então, tinha um brasileiro e um alemão. Tá. Aí, o alemão, eles falaram assim, ah, vamos ver quem fala mais R? Porque o alemão fala muito R, né? Daí, o brasileiro falou, vamos aí. Aí, o alemão falou, começa aí, então. Aí, o alemão falou lá, o rato, o rato, né, como é que é? O rato roeu a roupa do rei de Roma. O rei ravoso rasgou o resto. O brasileiro não esperava que ele ia falar uma coisa tão cheia de R, assim, né? Ficou pensando, pensando, pensando. Falou, a única coisa que ela conseguiu é falar, fala, orra. Falou um orra, avó, com 50 R. E ganhou. Orra. Amor é gaúcha, a mulher do Wagner, e a mãe dele é mineira. Então, não posso mais falar piada de gaúcha aqui, viu? Quase que eu caí. Caí. Tô brincando, gente. Então, conta... Deixa eu ver. Toma cuidado, né? Esse senhor de piada. É, mas é só piada, não é nada de mal. Ah, tá brincando, né? Brincando. Eu vou procurar alguma coisa pra botar na caixinha do mistério. É, gente, nós vamos fazer a caixinha do mistério hoje. E a vaquinha, depois a gente termina ela. Depois eu termino ela, faço um vídeo gravando, mostrando o fim da pintura, né? Se pudesse botar de um vaquinho dentro da caixinha do mistério, mas o caixinho lá é com um pouco d'água. Vai ficar me ama. É, né? Oi, mamãe, mas você tá muito linda. Pode ser isso aqui, Zé? Vai lá, minha camerazinha. Pega aí. Deixa eu ver. O quê? Será que não tá pegando aí? Não, né? Tá sim. Tá. Você tem que ir lá pra mostrar pra mim. Será que pegou mesmo? Pegou essa camerazinha aqui? É louca. Ela mostra quase... Até atrás dela, acho que é que eu vou mostrar. Tá. Então vamos lá ver outra cor. Outra cor. Dinha aí. Tchau. Bom, escreve num papelzinho. Tudo que eu olho, o pessoal já falou nas outras caixinhas de mistério. Tem tanta coisa que depois eu fui ver o superchat, fui assistir para ver os ganhadores, nossa, teve gente que perdeu por causa de um R, de um F, e eu dei risada porque ele tinha até sutil, ó. É, o povo fala coisa. Eu não sei o que eu fiz uma vez, o que eu coloquei uma vez, era uma coisa que era impossível, mas era impossível, não tinha jeito. Só se fosse um, tivesse bola de cristal, para conseguir. E falar, o que era, Val, o que era mesmo? E foi a Sil ainda, lembra? Parece que foi ela que acertou. Gente, eu falei, não, isso aqui não tem como acertar. E eu depois não acreditava, não, não acredito que ganharam isso. Eu falei, não, não, eu belisquei, eu falei, acho que isso aí não é verdade. Fiquei um tempo, esperando acordar, para ver se isso era sonho. Fiquei, não, para adivinhar mesmo. Não teve jeito, teve que dar o presente. Oi? Escreveu no papelzinho? Não, não precisa. Tem sim, eu fiz uma regrinha aqui, tem que ser. Sabe por quê, gente? Tem que escrever no papelzinho, porque as pessoas falam mais ou menos, e quer que considere. E a gente não pode, né, porque a pessoa não falou certo. Então, para não dar confusão, a gente escreve no papelzinho, tem que ser igual. Eu fiz até uma regrinha, eu vou colocar aqui para o povo. Não, esse daí não, esse aí é o quadro da história nossa. Né, pode ser assim. Pode ser? Pode ser? Isso aí está bem bonito. E quarta-feira que vem eu vou fazer uma, eu vou dar um quadro também, mas só que não é caixinha de mistério, não. Vai ter uma surpresa aí, gente. Alguém vai ganhar um quadro. Eu vou analisar o meu canal, eu vou ver quem que vai ganhar esse quadro. Vou inventar alguma coisa para dar esse quadro. Se demorar muito para adivinhar, eu vou dar dica. Não, se a pessoa não adivinhar... Vai ter que adivinhar, sim. Não saiam, pessoal, vai ter sorteio agora. Tá bom, Zé, pare por aí. Ai, que bonitinho, já pintou um pouquinho do homem. Não, não pintei tudo não, pintei um pouco. Peraí, Val, só um pouquinho. É, a Shirley também é gaúcha. A Luciane também é. Então, nem pensar em piada de gaúcha aqui. Não pode contar nada de gaúcho hoje. Nem pensar. Do Desfortuna, boa noite, casal 20. Boa noite a todos, amantes da arte. Nossa, Zé, que lindo. Obrigado. Carlos Peixoto, todo cuidado é pouco. É mesmo. Sandra Terra, mas as piadas são para descontrair. Eu não ligo se falam de mineiro, porque também mineiro tem das boas. Ayrton Valdemar, boa noite. Mestre Zé Arantes e Dona Vá. Hoje, uma pintura diferente, muito linda. Obrigada. Sandra Terra, ainda mais que vim para São Paulo, adolescente, mas gosto de ser caipira do sul de Minas, falando o Aysol. As pessoas que querem, acho que eu sorteio. Benilda, boa sorte. Wagner, os volumes estão show nessa vaca. Que legal. Matheus Pinturas, eu sou matogrossense. Deixa eu ajeitar aqui, que está meio querendo aparecer um pouquinho do que está dentro do coiso. Vai lá, hein? Você põe, Zé, põe alguma coisa em cima, tá? Põe uma coisa pesadinha em cima. Gente, eu vou parar de pintar. Agora eu vou fazer a nossa sorteia aqui, a carcinha do Bister. Eu vou fazer, eu vou pôr uma tabelinha, eu vou pôr uma regrinha aqui. Então, você quer, Val, desse jeito? Chat. Eu vou colocar a regrinha aqui para depois não ter discussão, gente. Porque uma das coisas que fiz eu parar também foi o problema que dava. As pessoas erravam e achavam que tinham acertado. Falavam, depois que tinha, já não valia mais, queria ganhar. Então, para acabar com esse negócio, eu fiz uma regrinha e eu vou colocar ela aqui. E aí, depois não vai ter mais choro. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu vou colocar. Vou colocar essa regrinha aqui, ó. Eu vou colocar aqui para depois, que terminar. Aí vocês mesmo olhem aqui para ver se vocês estão dentro. Se acertaram, se está valendo ou não. A Chilha da Zé, você falou calcinha do mistério. É, eu falei de propósito. Pessoal, então é isso aí. Tira o quadro, Zé. Você pegou o meu celular lá, Val. Me marcar o cronômetro. Onde está? Está lá carregando. Põe assim, põe alguma coisa em cima. Você escreveu no papelzinho? Cuidado, não abre. Escrevei. Está aí dentro. Nossa, Val. O negócio querendo abrir aqui. Não vai. Tá, não tem como. O que é que tem aqui dentro, gente? Que a caixinha não quer nem abrir, nem fechar. Onde é que está com o celular? A caixinha do mistério. Lá, Val. Olha no carregador. Ela já deve carregar. Vocês lembram da caixinha do mistério, gente? Está até sujinho de tinta. Esse papel aqui que está escrito, Val? É. Então, eu vou pôr aqui dentro também. Meu Deus do céu. Põe outra coisa. Isso aí não. Não? Não, está dentro. Ah, essa aqui não é. Por que estava aqui então? Oh, meu Deus do céu. Porque o papel já estava escrito assim, Zé. Tá, então está lá dentro. Então, gente, é assim. Não, deixa o papel. Está abrindo. Por que, Val? Bota alguma coisa em cima. Não está abrindo, não dá para ver. Olha lá. Oh, pega o papel, bota aí em cima também. Por que, Val? Porque assim, deixa bem aí. Tudo perto. Ué. Tá bom. Não entendi nada, mas vamos fazer o que ela quer. Então, vamos lá. Está bem, bem, como é que se diz? Bem vizinho, é tudo. Você vai escrever valendo aí no chat, tá? Olha o que eu vou falar. Cinco minutos nós temos aqui. Cinco minutos para vocês adivinhar. Escreve aí, valendo, Val. Escreveu? Já. Valendo, gente. Adivinhem o que está na caixinha do mistério. Valendo. Agora vocês já tentam adivinhar. O que tem dentro da caixinha do mistério. E eu vou ficar vendo o chat aqui. Parece que o chat travou aqui. Val, o que é que tem? Ai, ai. Enquanto isso, eu vou lavar a minha mão ali. Você vai olhando aí, senhorinha, vai acertar. Fica quieto, Zé. Não vai lavar nada, não. Vai que tu tira esse fio aí. Tchau. Tchau. Largo. Não tem esse fio aí, tchau. Chiclete, uma nota de 20 reais Parece que travou Não Microfone, xícara Leite de nenenzinho Biscoito Esqueci de mostrar o quadro Que vocês vão ganhar, gente Mas é um quadro bem lindo Tô até com dó de dar ele Um relógio, uma colher Pincéis, um mamão Mamão, até isso Pano de limpeza Uma cola, espátula Uma tela Deixa eu parar de falar aqui Senão a pessoa vai pensar que é Que eu tô falando o que é, né? Ah, vai ser difícil Eu tô me adivinhando isso, Val Mas eu vou dar a dica daqui a pouco Daqui a pouco vai ter dica, gente A hora que tiver faltando um minuto Você dá a dica, né? Uhum Alguém vai ter que ganhar, gente Eles estão querendo dar o quadro Nós vamos mandar ele Ele já tá seco, Val? Tá Eu vou mandar ele, acho que segunda-feira já Tudo Quando tiver faltando um minuto, me diz Então já tá Não, não, não Tá faltando dois minutos Um quadro, um livro Leite de lilezinha Um alicate Uma colinha Ué, parece que tá voltando de novo Pelo de lobisomem Quando eu disser a dica Tem que ficar de olho Que o pessoal vai acertar rapidinho É, né? Então, gente Tem que estar dentro dessa regra aí Eu fiz a regrinha aí Pra não dar confusão mais Porque eu não É tão gostoso fazer isso Mas sempre dava uma confusãozinha Daí eu parei Perdi o gosto Agora com a regra aí Não vai ter mais como discutir Tá aparecendo a regrinha aí, Val? Tá Dá dica, Zé Dá dica É, agora tá na hora a dica, Val É uma coisa de Cabeça É uma coisa de cabeça É uma coisa que a pessoa usa na cabeça Peruca do Zé Peruca do Zé É uma coisa de cabeça É uma coisa de cabeça É uma coisa de cabeça Tá, depois se por acaso Depois se por acaso alguém acertou e na primeira Na primeira vez Até agora ninguém acertou Até agora ninguém acertou Ela falou viseira Gente, já acertaram Joana Dark acertou Olha, aqui eu vi a Joana Dark acertando Se por acaso alguém falou antes dela Se por acaso alguém falou antes dela Porque quem falou primeiro que acerta Ó Você viu aí já? Vem Eu não vi, mas você viu Aqui, ó Cerrado Aqui, ó Joana Dark Ambrosio Alvin Martins Ela falou viseira Hum Abre agora e mostra Tá aqui, gente Uma viseira Mostra Pintada pela Val Prazeres Ainda, hein Olha só Gente Eu vi Eu vi aqui a Joana Dark Falar primeiro Mas pode ser que ele tenha pulado o chat Se foi realmente ela Pra vocês leiam a regrinha aí no jogo Tá escrito viseira aqui, Val? No papelzinho, cadê? Tá debaixo do celular Aqui, ó Tem que falar certinho, gente Viseira Você viu ela? Você viu agora ela falar? Eu não cheguei a ver, mas você viu Não, é Falou Pronto Quem ganhou foi Joana Dark Parabéns, amiga Mostrando o quadro que você ganhou Cadê? Aqui, ó É Foi ela mesmo Eu acho que E é do grupo Vai mandar o endereço Pra gente mandar o quadro Vai mandar o grupo pra me dar arte Que bom Olha, que legal Você vai ganhar um quadro lindo Uma mamãe com uma criancinha de mão dada Deixa eu ampliar Não, eu vou ampliar até ela se mostre Eu não quero aparecer Que eu tô de short Vou te matar, Zé Não vai aparecer, não Vou mostrar o quadro Mais de perto, gente Uma linda obra de arte Aí, ó Vocês lembram que foi pintado esse quadro aqui já? Bem bonito Então é isso Joana Dark A Rosemary Luckenberg disse que falou antes Foi Nós vamos lá ver tudinho, tá? As pessoas aí que tiverem no chat aí, ó Tira print Pra comprovar pra gente Porque nós não damos conta de ler tudo Passa muito rápido, gente A gente não vê Vou ver depois Quem falou primeiro O que vai ganhar Só que quem falou primeiro Dentro Tá dentro Depois do valendo, né Val? É Escreve encerrado aí, Val Se não alguém fala aí Já escrevi Escreveu? Então, gente É isso aí Ficamos assim agora, né? Quarta-feira eu vou fazer Vou dar um quadro Mas eu vou Não sei ainda como O que eu vou fazer Eu acho que eu vou fazer Uma coisa especial Quarta-feira Pra dar o quadro Se der tudo certo, né, gente? Porque E ultimamente Toda tarde Tá dando temporal Essas coisas aí Tá atrapalhando muito Eu Então Vamos despedir, né, Val? Vamos despedir Depois a gente olha tudinho, né, Shirley? Faz os prints Que eu fiz do outro As pessoas aí Ajuda nós aí Manda o print aí De quem falou primeiro A Joana Dark Antes de fechar o chat Essa é a que falou Quem falou primeiro, Val? Essa é a que falou aí Que tá falando primeiro Tem como a gente conferir Quem falou primeiro, tá, gente? As pessoas vão indicar pra nós Lá no superchat Lá no chat Lá no grupo As pessoas vão mandar Vão comprovar A gente mesmo vai abrir aqui O Anselmo já mandou um print aqui É? Ela falou primeiro Outra falou primeiro mesmo? O Anselmo mandou o print Da Joana Dark Será que alguém antes da Joana Dark Falou, Val? Quem que você falou aí? Ah, teve uma pessoa aqui embaixo Que falou também, mas E que a gente viu primeiro Foi da menina Mas a gente vai tirar mais prints De todo o chat Pra conferir direitinho Obrigada, Anselmo Eu também acho que foi ela Mas a gente vai conferir direitinho Olha, gente Eu não vi viseira aqui não Antes da Joana Dark Quem falou aí, gente Tira aí o print Prova pra gente Porque nós não tão vendo aqui não Ó, tem boné Tem não sei o que Tem um punhado de coisa Mas viseira Tô descendo aqui, ó Vou dar uma conferida no chat Que vai ainda É, 22h15 Ela falou Quem? Depois dela Teve outras pessoas Que falaram É o primeiro Mas antes dela Eu não vi Não vi não Que hora que ela falou? A Joana Dark Que hora que ela falou? E o senhor Dark Está falando? Uhum Mas isso aí, gente Aí a gente confere direitinho Entramos em contato Joana Dark Se for a outra A gente também entra em contato É, se for comprovado Que é a outra Um beijo Meus amores Obrigada Pela presença Pela presença Pelo carinho Pela interação Por todo carinho de vocês Conosco Até o nosso próximo encontro Amanhã Então a gente se encontra Então a gente se encontra Então a gente se encontra lá domingo Assistindo a live dele Um abraço pra vocês Obrigada É, gente Eu acho que ninguém falou antes dela Minha irmã Gente, até a próxima Deus quiser Obrigado pela presença Dormem com Deus Obrigado pela presença Dormem com Deus Obrigado pela presença